tudo sem dinheiro. Oi, minhas colegas de trabalho, oi, agora tudo alegre, satisfeito? Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, como é que você se chama? É Teobaldo Falesto. Pareceu uma bebida. Então, valendo quinhentas pesetas, Teobaldo, você vai ter que dar esta papinha de Neston com banana pra um convidado muito, mas muito especial de Hollywood, um bichinho que encantou multidões no cinema. Perna longa? Tom e Jerry? Calma, 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 ele participou de três longas metragens. Não, não tem medo não, rapaz, ele vai ser o quê? Pateta, Mica e Maze. Tá morno, tá morno, vamos receber. Quem? Sabe quem? Quem? O Alen, oi. Minha nossa senhora, rapaz, eu sei do certo. Ai. Vai que eu vou dar papinha pra um bicho desse tamanho, esse monstro arrepilante, rapaz. Vai lá, que é manso, Teobaldo, ele só tá com fominha. Ah, tem mais uma vantagem, a boquinha dele, aí ó, sai pra fora, que bonitinho, olha, outra coisa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, você tá falando tudo bem. Ah, que bife, grande. Deixa eu te falar com ele, dá licença, Alen, cavaleiro Alen, olha, tem aqui comigo uma deliciosa papinha de nestão com banana amassada. Será que daria pro senhor abrir a boquinha, por favor? Olha, esse nível ele tá me apetecendo, rapaz. Nossa, que quinta papinha, hein? Então, isso é, eu vou dar papinha pra ele, olha a bocola dele. Vixe, mas parece um bueiro. Adesso é, vamos lá, olha o aviãozinho. olha, o aviãozinho, olha, o aviãozinho, que coisa aí, olha, olha o vó, assim, olha ele tá vomitando ácido no teu balde, olha que ácido gostoso, tá Não vai embora Topa tudo sem dinheiro Volta já